Pois amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindo a mais um vídeo no canal Hoje é dia 3 de maio, agora são exatamente 6h50 da manhã E estamos indo viajar agora, pé na estrada Pra quem não sabe, a gente tá indo pra lávras novas Passar essa nossa semana de sexta até domingo É dar uma descansada e comemorar nossos um ano de casado, né? E vou levar vocês comigo, né? Nessa viagem, primeira viagem no canal Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo Compartilhar com as amigas e bora pro vídeo Música 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 Olha gente, que lugar maravilhoso! Música 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 Siga na direção oeste na rua Nossa Senhora dos Prazeres em direção à Praça Nossa Senhora Música 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 aqui no quarto, aqui é a porta e a gente escolheu o quarto mais simples que tem mesmo aí essa cama, gente, essa cama aqui já vi que é maravilhosa, já deixamos algumas coisas aqui, aí aqui fica a cabeceirinha tem o termostato, porque aqui é frio não tem ar-condicionado, né? ó, ali também tem uma mesinha aqui tem a TV com DVD aqui está eu aí aqui tem tipo um guarda-roupinha com figobar e aqui o banheiro é isto aí aqui tem uma varandinha indo pra cá que foram um banquinho pra sentar e uma vista sensacional né, gente natureza é outra coisa aí pra ali tem mais chaleza vou mostrar pra vocês agora aqui é a piscina daqui de fora e aqui é o que será? é quarto aqui é mais quarto TV sala de TV aqui é onde a gente toma café sala de jogos sala de jogos tem dama? ah, que legal e a vista, né? e a vista, né? tá a música enrolando tá a música enrolando? não sufoco aqui é a recepção aqui é a recepção essa daqui dá pra tirar uma foto mais bonita é é mas vem meu nome sendo aquecida hidromassagem cadê meu marido? é bem chato a hora de jantar o look da noite e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto